DJ, Luan WS, copia não, Jaguara E explana pros amigos, explana pros amigos Mas é que ela já fez apoio, tá de boa, já tá registrado Pan na minha rua, já tá registrado O chão tá se sacada e bonitava, vê o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed, disse que hoje tá podendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu, explana pros amigos Oi, explana pros amigos Mas é que ela já fez apoio, tá de boa, já tá registrado Pan na minha rua Novinha, brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão Desce pra bandidão Senta pra bandidão Aqui alguém mais tentação Senta pra bandidão Desce pra bandidão Senta pra bandidão Aqui alguém mais tentação É só soldado perigoso É só soldado perigoso E cada um bota um fuz É só soldado perigoso É só soldado perigoso E aí NPC, sai Z Bota pra fuder Nosso porte é um fuzil A novinha fica doido Nosso porte é um fuzil A novinha fica doida Ela se amarra No menor que da boca Ela se amarra No menor que da boca Então vai ser assim Vai ser assim Vai ser assim Vai ser assim E não vai ser assim Vai ser assim E não vai ser assim Vai ser assim Fica de 4 agora E toma com pressão Fica de 4 agora E toma com pressão Toma pirocadão Toma cavucadão MCPR É o rei do seu patão Toma pirocadão Toma cavucadão MCPR É o rei do seu patão Toma pirocadão Toma cavucadão MCPR É o rei do seu patão As amigas já fez a pose Já olhou pro flash Causa Com as BB da internet Sábado já tá de noite Vou sair pro jet Vou ver Qual que eu vou levar pro flash Vai fazendo a pose Olhando pro flash Que eu vou te gravar Você lá no match Vai 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 fazendo a pose Olhando pro flash Eu vou te gravar Você lá no match Vai 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 fazendo a pose Olhando pro flash Eu vou te gravar Você lá no match Vai 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 fazendo a pose Olhando pro flash Eu vou te gravar Você lá no match Parararararado Parararáá Parararáá O FB, São Paulo e Chico O Bruno Rádio, só tá pra elas balançar Só tá pra elas balançar Luan WS